A polícia do Rio de Janeiro investiga a execução de um garçom dentro de um vagão de trem. O corpo ficou no assento do vagão até a chegada da perícia. Jairo Jonathan do Carmo Pedrosa Tudes, de 24 anos, foi executado com um tiro a queima-roupa quando estava dentro do trem. Antes do crime, a câmera da composição foi coberta pelo assassino. Meu filho não era um marginal, ele não era um criminoso, ele estava a caminho do trabalho, ele serviu as forças armadas por dois anos, saiu, deu baixa e agora ele estava trabalhando, indo trabalhar. Testemunhas contaram que o assassino disparou só depois que o alarme sonoro para o fechamento das portas foi acionado, evitando assim que a vítima pudesse escapar. Além disso, o atirador usava boné, máscara contra a Covid-19 e conseguiu fugir durante a confusão. Um crime que pode ter sido provocado por vingança. A própria família da vítima conta que Jairo teve um relacionamento extraconjugal com uma colega de trabalho e foi ameaçado pelo marido dela. Trabalhou dois meses lá, teve envolvimento com uma funcionária, foi demitido por esse motivo, foi ameaçado pelo marido, que ela era casada, é casada. O garçom deixa um filho de apenas três anos.